Quando fiquei sabendo que você foi coronar, fiquei tranquilo, pois tu tem experiência no assunto Você tem doutorado em dividir o namorado, mais chifre do que a Gretchen tem casamento Acostumada a se foder perder sorteio de mulher pra homem Cara, o corno, ele tem... como que fala? Fifenzo, underline a faixa branca Fifenzo, quanto tempo, cara, muito obrigada pelo sub, é o Fifenzo, Fifenzo? Acho que não, né? Fifenzo, muito obrigada aí pelo seu sub, seja bem-vindo Mano, o corno, é ele? Mas você já não tinha sub aqui? Gigo, obrigado por os 5 reais Cara, o corno, ele... vocês estão vendo que ele tem sub de primeiro, né? Tipo, os primeiros subs Mano, desde quando eu comecei a fazer live o cara me chama de corno Então, tipo assim, não tem o que fazer, mano Acho que... tá na hora de banir ele, né?